Eu comprei um rolo de aço zincado para construir uma fronteira orgânica. Eu passei fita dessa que eu comprei no Icalunga, porque senão a gente corta os dedos nessas rebarbas que ficam. Aí, olha, aqui é uma caixa de madeira, aqui embaixo tem algodão, uma camada de algodão, uma camada de bombril, e agora vai a chapa de aço zincado. Aí, põe aqui papel, né? E vai colocar as frutas aqui por cima, ó. E elas vão durar muito mais, cerca de 20 dias mais.